O que é o ano dessa turma? De contarem sobre suas histórias, de falarem sobre sua realidade Foram então selecionados 40 Esses 40 Fomos atrás da galera em tudo que foi lugar Escolas públicas de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande Em ONG, centros comunitários E a cada lugar que a gente ia, mais jovens queriam participar do projeto E não foi fácil desses 250 escolher somente 40 É muito sério fazer um filme É de uma grande responsabilidade, de uma grande importância Então assim, a gente pede também quem for ficar, quem for selecionado Que se dedique ao máximo Porque é uma oportunidade muito bacana Porque o projeto tem um ano de duração As aulas acontecem 5 vezes por semana É uma carga horária quase de uma faculdade Até um pouco mais, porque a dedicação tem que ser maior Depois dessa maratona para escolher os 40 Começaram as aulas com os melhores profissionais de cinema do país É bom o cara ser alto Agora, é muito melhor o cara ser esperto Porque o cara pode, de repente, fazer um negócio desses E ficar fazendo isso e o cara não tem que ser esperto Então eu prefiro um baixinho esperto Que é um grandão bom Depois de definidos os roteiros Eles começaram com a pré-produção das obras-primas Tiveram que captar objetos de cena Figurino, maquiagem, alimentação, transporte Além de se preocupar com a linguagem dos filmes Tudo isso acontecendo simultaneamente com as aulas de humanismo Informática, expressão verbal E com as meninas do Nepec Uma galera que ajudou a turma a pensar Nós vamos estar trabalhando um pouquinho A questão da grupalização Traz da gente a necessidade da mudança de postura Da que se impreende a cultura E outra aula que a galera mais curtia Era a formação do olhar Todo mundo assistia a filme de diversos gêneros Que além de gerar discussões sobre linguagem cinematográfica Ainda levantavam questões sociais dos temas Não milhões Mas tem muita, muita pressão no tráfico Mas você pode pontuar quais são os grandes motivos Que é família, desemprego, a falta de condições de vida Durante o ano, além de trabalhar nas produções Os 40 passearam pra caramba Foram festivais de cinema Pré-estreia de filmes Museus Teatros Entre outros diversos lugares Rolando tudo isso O que eles queriam mesmo Era que chegasse a hora de filmar E essa hora chegou O primeiro curta foi o Pena Perpétua Que narra a trajetória de um ex-presidiário Filmado na comunidade da Vila dos Pescadores em Cubatão A gente vai pegar um plano aberto dele aqui A gente vai seguir ele com a bicicleta Vai pegar um plano aberto Não vai ligar o bolo? Não vai ligar o bolo? Vai pegar o bolo O segundo foi um doc drama O Fantasma do Paquetá Que conta sobre uma lenda santista No cemitério do Paquetá No centro da cidade E o terceiro? Ah, o terceiro foi uma pedreira Sem você foi a única ficção Sem você sequência série tem que um Ação Que é bem mais difícil que documentário Por envolver atores e diversas outras coisas E os caras ainda escolheram um tema polêmico e delicado O aborto E tem mais A galera que se formou na primeira turma Já montou a sua produtora de cinema A Kerou Filmes E esses 40 aqui pra 2009 Vão criar uma cooperativa audiovisual Através das turmas avançadas Mas isso Isso é muita história pra contar Vai ficar pra um outro filme Bom dia, Kerou! Bom dia, eita? Obrigado.